Olá pessoal, o meu nome é Cristina Lurico e hoje eu vou ensinar essa flor aqui pra vocês Bem facinha de fazer, é a flor pavão. Vamos lá? Então vamos começar a nossa flor? Olha, pra ele eu utilizei o barroco Maxcolor branco Essa cor aqui maravilhosa, do barroco multicolor 9482 e o amarelo 9368, tá? Então são essas cores aqui que nós vamos utilizar Então vamos começar ele aqui dentro do círculo mágico, olha eu fiz um círculo e vamos trabalhar dentro dele Vou puxar este fio e vou começar ele com um ponto baixo, duas correntinhas para subir E agora eu vou fazer mais quatro pontos altos Uma, duas, três, quatro Gente, fiquei com cinco pontos altos com as três correntinhas que eu subi Eu vou virar ele e vou pegar aqui no meu primeiro ponto alto e vou fazer um ponto baixíssimo Vou fazer três correntinhas, volto aqui pra frente e vou fazer cinco pontos altos Uma, duas, três, quatro, cinco Vou virar ele e vou pegar no meu primeiro ponto alto e vou fazer um ponto baixíssimo Uma, duas, três correntinhas Venho aqui na frente novamente e vou fazer os meus cinco pontos altos, tá gente? Então nós vamos fazer esta pipoquinha aqui seis vezes Olha, eu já tenho um aqui pronto Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Vou fazer três correntinhas E agora eu vou pegar aqui no meu primeiro ponto alto e vou fazer um ponto baixíssimo Vou aqui nessas três correntinhas, entro com um ponto baixíssimo Subo três correntinhas e aqui eu vou fazer quatro pontos altos Uma, duas, três, quatro Fiquei com cinco Aqui dentro eu vou colocar duas pipoca Então, viro, pego no meu primeiro ponto alto e faço um ponto baixíssimo Uma, duas, três correntinhas Entro aqui dentro e faço outra pipoca Então nós vamos fazer duas pipoca em cada intervalo desse daqui, tá? Três Quatro Cinco Viro, viro, faço um ponto baixíssimo Três correntinhas e venho pra cá e faço duas pipoca Olha, gente, ele vai ficar assim, ó Duas pipoca em cada, tá? Então nós vamos ter doze pipocas Agora, nós vamos fazer, olha Aqui é a primeira carreira Aqui é a segunda Que são duas pipoca em cada Terceira carreira Nós vamos fazer assim, ó Duas pipocas juntas No mesmo lugar Uma pipoca sozinha Duas pipocas juntas Uma pipoca sozinha Em todo ele Próxima carreira Eu vou fazer duas pipocas juntas Uma pipoca sozinha Outra pipoca sozinha Duas pipocas juntas Então, na sequência Que onde eu tenho duas pipocas juntas Eu vou continuar duas pipocas juntas A próxima carreira Duas pipocas juntas Três pipocas separadas Duas pipocas juntas Três pipocas sozinha Tá? Então vamos lá Aqui são seis pipocas Duas pipocas juntas Duas pipocas juntas Uma sozinha Duas pipocas juntas Duas separadas Duas pipocas juntas E três separadas Tá? Agora Naquelas três correntinhas Que nós fizemos Né? De um intervalo Pra outro Ai, aqui eu tinha encerrado Deixa eu desmanchar aqui Olha Naquelas três correntinhas Né? Nós vamos sair Pontos baixos Então, em cada três correntinhas Dessa Eu vou fazer Três pontos baixos Uma Duas Três Vou aqui pro meu próximo E vou entrar com Três pontos baixos Uma Duas Três Encerro aqui Com um ponto Baixíssimo Tá? Agora Nesses pontos baixos Nós vamos trabalhar Na argolinha De trás Porque na argolinha Da frente Nós vamos sair O amarelo Então Vamos começar Fazendo Dois pontos altos Juntos E agora Nós vamos fazer Uma Deixa eu fazer O outro ponto alto Junto Aqui Dois pontos altos Juntos Uma Duas Três Quatro Cinco Vamos confirmar Dois pontos altos Juntos Um Dois Três Quatro Cinco E dois pontos altos Juntos Então Dois pontos altos Juntos Um Dois Três Quatro Cinco E agora Nós vamos aqui Fazer Dois pontos altos Juntos E agora Cinco pontos altos Separados Sozinho Um em cada ponto Baixo de base Uma Duas Não vai dar o fio Mas são cinco pontos altos Separados Tá Vamos na próxima carreira Na próxima carreira Em cima daqueles Dois pontos altos Juntos Nós vamos fazer No primeiro ponto alto Dois pontos altos Juntos E agora Nós vamos fazer Seis pontos altos Sozinho Uma Duas Três Quatro Cinco Seis E dois pontos altos Juntos Olha Cai No meu primeiro ponto alto Onde tem os dois pontos altos Juntos Tá E aqui a gente vai continuar Pegando Na argolinha De trás A próxima carreira Nós vamos fazer Olha É aqui onde tá Os dois pontos altos Juntos Então Deixa eu caminhar até lá Neste primeiro ponto alto Nós vamos fazer Dois pontos altos juntos Uma Olha aqui no mesmo Duas Agora nós vamos fazer Sete pontos altos Sozinhos Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Pronto Caí no meu primeiro ponto alto Onde tem os dois pontos altos juntos Então neste primeiro Eu vou fazer dois pontos altos juntos Ok? Então vamos lá Aqui eu fiz Dois pontos altos juntos Cinco pontos altos sozinhos Eu vou aumentar Em cada fileira Um Então aqui é dois juntos Seis sozinhos Dois juntos Sete sozinhos Tá? E depois dois juntos Sete sozinhos novamente Ok? Agora nós vamos trabalhar Nesta segunda Ah, não Na primeira carreira ainda Aqui onde tem os pontos baixos Nesta argolinha aqui Olha Do ponto baixo Nós vamos fazer Vocês vão amarrar o amarelo Vão fazer Um Dois Três Quatro Cinco correntinhas Um ponto baixo Na próxima argolinha Ó Um Dois Três Quatro Cinco Um ponto baixo Na próxima argolinha Então são cinco correntinhas Uma Duas Três Quatro Cinco Um ponto baixo Na próxima argolinha Então vocês vão fazer Nele todo Ó Ele vai ficar assim Tá? Agora nós vamos trabalhar Com O amarelo Vamos amarrar ele aqui Amarre ele Eu amarrei ele no primeiro ponto alto Onde tem aqueles dois pontos altos juntos Tá? Aqui eu vou fazer agora Dez correntinhas Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Um ponto baixo No mesmo lugar Na mesma argolinha E agora eu vou fazer Mais sete pontos baixos Olha Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete E vou fazer mais dez correntinhas Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Um ponto baixo No mesmo lugar E agora eu vou fazer mais sete Uma Duas Três Quatro Cinco Seis E o sete seria esse aqui Onde eu já levanto as correntinhas Então aqui eu encerrei Vou Dar um ponto baixíssimo Vou entrar aqui nas dez correntinhas Fazendo um ponto baixíssimo Três correntinhas para subir Aqui dentro eu vou fazer agora mais sete pontos altos Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Fiquei com oito com as três correntinhas que eu subi Duas correntinhas E volto com oito pontos altos Uma Duas Três Sete Oito Agora eu vou contar aqui a metade dos oito pontos baixos que eu tenho aqui Um Dois Três Quatro Venho aqui Um Dois Três Quatro Então aqui no meio eu vou fazer um ponto baixo Daqui eu já vou direto pra cá Já fazendo os pontos altos Então aqui eu já vou fazer oito pontos altos Três Quatro Cinco Seis Opa Sete Oito Duas correntinhas E desço com oito pontos altos Um Dois Três Quatro Se não couber você puxa pra cá Tá? Quatro Cinco Seis Sete Oito Vou aqui Vou contar quatro Uma Duas Três Quatro Vou aqui no próximo E faço Um ponto baixo Tá? E daqui já venho direto Aqui Nas dez correntinhas Fazendo ponto alto A próxima carreira da pétala A diferença só É a quantidade de pontos baixos Que eu vou fazer de uma pétala para a outra Então aqui eu vou fazer a mesma coisa As dez correntinhas Um ponto baixo no mesmo lugar E depois eu vou fazer mais um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito E subo as dez correntinhas Tá? Próxima carreira É a mesma coisa Só que eu vou aumentar também Um ponto baixo Aqui eu vou fazer então Deixa eu desmanchar aqui As dez correntinhas Tá? Um ponto baixo no mesmo lugar E depois mais Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Pontos baixos E levanto As dez correntinhas Então aqui na primeira carreira Intervalo de sete Que daria oito com Esse daqui que eu fiz Ó Então seria Este ponto baixo no mesmo lugar Mais sete Aqui Um ponto baixo no mesmo lugar Mais oito Um ponto baixo no mesmo lugar Mais nove Tá? Agora Nós vamos Fazer a parte Ah Pera um pouquinho Aqui eu fiz um ponto baixo direto Aqui eu vou contar Olha Um Dois Três Quatro No próximo um ponto baixo Faço a mesma coisa Que a pétala de baixo Só aqui na terceira carreira Eu vou colocar uma correntinha Então vai ser uma correntinha Um ponto baixo Vou pular Olha Um Dois Três Quatro Cinco No meu Sexto ponto baixo Vou fazer o ponto baixo E depois eu faço Uma correntinha E venho pra cá Com um ponto alto Porque O espaço daqui É maior Se eu não fizer Esta uma correntinha Ele vai ficar Muito repuxado Tá bom? Agora Nós vamos fazer A parte da frente Vamos aqui Em cima Do ponto baixo Vamos amarrar Esta cor Maravilhosa Amei esta cor Gente Amarrei aqui Daqui Olha Eu vou pegar Neste meu Primeiro ponto alto Por trás Ó E vou fazer Um ponto baixo Tá? Vou entrar aqui Olha Por trás Puxo o fio Pera Pera Entra aqui Por trás Puxo o fio E faço Um ponto baixo Entro aqui Por trás Puxo o fio Faço Um ponto baixo Olha Tá? Então eu vou fazer Ele aqui Nele todo Ó Vou por trás Faço um ponto baixo Vou por trás Faço um ponto baixo Eu tenho aqui Oito pontos Altos Então eu vou ter Oito pontos baixos Quando chegar aqui Nas duas correntinhas Eu vou entrar aqui Com um ponto baixo Vou fazer Um picôzinho De três correntinhas Ó Fiz três correntinhas Vou pegar Aqui Nessas duas argolinhas E vou fazer Um ponto baixo E volto com Um ponto baixo No mesmo lugar E agora Eu vou aqui Por trás também Vou descer Com pontos baixos Uma Duas Três Quatro Opa Aqui tá desmanchando Deixa eu só fazer Essa parte aqui Porque nós vamos Colocar um ponto alto Em cima dele Pra cá Eu venho Aqui Pronto Então vamos Terminar aqui Vou descer Com oito Pontos baixos Porque eu tenho Oito pontos altos Olha Entro aqui E pego O fio Por trás Ó Vamos lá Entro aqui Entro aqui Entro aqui E puxo o fio Tá? Então Esse é o ponto baixo Pegando por trás Cheguei aqui E agora Venho com Um ponto baixo Em cima Do ponto baixo E daqui Já vou direto Atrás do ponto alto Tá gente? Aqui não tem Nada de difícil Aqui nessa carreira Nós vamos fazer A mesma coisa Um ponto baixo Aqui Depois vai direto Aqui fazendo O ponto baixo Pegando por trás Tá? E a última carreira Só Que nós vamos dar Essa uma correntinha Também Então Vamos lá Vamos novamente Vou pegar aqui Vou amarrar Este fio Dois nozinhos Aqui eu vou fazer Uma correntinha E agora Eu venho aqui Ó E vou fazer Tá? Então Na hora De descer Também Eu vou descer Com uma correntinha Pra ele não ficar Repuxado Tá gente? Deixa eu só fazer Mais esse aqui Pra vocês verem Ó Entro aqui Entro aqui E puxo Entro aqui Entro aqui Ó E puxo Tá? Então Vamos fazer Mais uma vez Esse Cheguei aqui Nas duas correntinhas Entro com um ponto baixo Uma Duas Três Correntinhas Vou pegar Este E este Aqui Este fio E vou fazer Um ponto baixo Um ponto baixo No mesmo lugar E agora Desço Aqui com Ponto baixo Olha Opa Ponto baixo Ponto baixo Então Nós vamos ter Oito pontos baixos Aqui Então Só nesta Última carreira Que eu vou fazer Uma correntinha Tá? Pra fazer o ponto baixo Nas duas primeiras Não precisa Tá? Ó Cheguei Nesse Último Uma correntinha Um ponto baixo Uma correntinha E venho Pra cá E já vou Fazendo O ponto baixo Tá, gente? Bem facinho De fazer Espero que vocês Tenham gostado Um beijo Pra vocês Olha Se inscreva No meu canal Dê um like Lá, tá? Coloque um comentário Ok? Obrigada, meninas Beijo Tchau